Este é o João. Ele tem boa visão, porque as imagens são criadas na retina. Esta é a Maria. Ela tem miopia, ou seja, não consegue ver quase nada ao longe, porque os objetos são focados à frente da retina. Esta é a Safira. Ela tem hipermetropia, ou seja, não consegue ver bem de perto, porque os objetos são focados por detrás da retina. Agora, vamos observar a estrutura do olho do João, ou seja, a estrutura de qualquer olho humano.